Gente, o Grêmio 2022, ele nos faz rever conceitos e rever opiniões quase que semanalmente. O Grêmio contratou o Janderson, por exemplo, lá no começo do ano, e eu dizia, olha, é difícil ter alguém pior do que o Janderson. O Grêmio foi apresentando ao longo do ano jogadores que de fato eram piores do que o Janderson, e o último desses contratados foi o Guilherme, que convenhamos, o Janderson pelo menos é jogador de futebol profissional, e o Guilherme, eu não sei se ele é isso, tá? Pra essa reta final, o Grêmio tem jogadores lesionados como o Ferreira, agora o mais recente, Biel, Jonathan Robert, são vários os desfalques do campo ofensivo do Grêmio. E aparecem nesse momento, faltando três jogos, três rodadas pra acabar a Série B, aparecem dois jogadores com o rótulo de reforços, entre aspas, reforços do Grêmio pra essa reta final. O Campas, colombiano, e o Janderson. Por que que eu tô falando sobre isso e tô usando o termo reforço mesmo que entre aspas? Por que o Janderson, por pior que seja, e ele é constrangedor tecnicamente e cognitivamente, ele é um dos jogadores mais insuficientes que eu já vi com a camisa do Grêmio, eu preciso ser muito sincero pra vocês. Se vocês me largarem, o Janderson e o Guilherme, e mandarem eu escolher um dos dois, eu escolheria o Janderson. Assim ó, a contra gosto, preferia não ter nenhum, mas tendo que optar um ou outro, o Janderson é o mais jogador. Então já que o Biel tá fora, a Ferreira tá fora, a Jonathan Robert, que não é grande coisa, tá fora, já que todos eles estão fora, o Guilherme acabaria fatalmente jogando. Então se é pra jogar o Guilherme, bom, o Janderson ele é menos ruim, ele é menos pior do que o Guilherme. E o Campas? O Campas, ele pelo menos é um jogador de finalização. É o meu meio dos sonhos? Nem de longe meu meio dos sonhos. O Grêmio pagou quase 25 milhões de reais no Campas, e eu não sei se o Campas vale 3 milhões de reais, 4 milhões de reais, eu acho que não vale, mas pelo menos é um jogador de futebol que tem alguma qualidade. A qualidade pode ser pequenininha, pode ser desse tamanhozinho, mas ele tem. Se tu largar o Campas perto da área, ele pelo menos vai chutar. Tá arriscado ao goleiro tomar um frango, o Grêmio fazer um gol meio que do nada. O Campas pelo menos faz isso, acerta o gol, coisa que os outros não fazem. Então, pra um segundo tempo, no caso do Campas, ou até pra começar o jogo, por mais absurdo que possa parecer, no caso do Janderson, eu sim, tô dando o braço a torcer, dizendo que os retornos de Campas e Janderson, que vão voltar a ter condições dessa reta final, eles são retornos que o Grêmio pode considerar, de fato, reforços. Dói dizer isso, mas Campas e Janderson são reforços pro Grêmio na reta final da Série B. Pra quem tem Guilherme, pra quem não tem nenhum meia que saiba chutar, Campas e Janderson são reforços pro Grêmio na reta final da Série B. Olha o que o Grêmio faz com a gente, Janderson é um reforço. Eu achei que eu nunca fosse dizer isso, mas paciência, o Grêmio nos obriga a dizer esse tipo de afirmação. Concordam? Janderson Campas, quem joga, quem não joga, quero a opinião de vocês também na nossa caixa de comentários, que tá aqui embaixo, esperando a opinião de vocês. Valeu!